Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, voltando com Assassin's Creed Odyssey... É, vocês estavam com saudade, né? Certeza, meu! Hoje nós vamos falar sobre a última atualização do jogo, seu aniversário de um ano e os conteúdos, né, que teremos nesse mês. Mas antes, já assassina o like se você estava com saudade, né, pra dar aquela baita força no que fazemos aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, veja nossos vídeos, espia o canal, participa de uma live, né? Quem sabe você gosta do nosso conteúdo aqui. Gostando? Meu, se inscreva! Fica aqui com a gente, faça parte dessa família. O vídeo de hoje, ele está sendo patrocinado pelo baninho Big Nerd. Muito obrigado, cara! Façam como ele, clicando no botão Seja Membro, pra ajudar o canal na linha de frente, fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp pra membros, ganhar alguns benefícios e também brindes diversos. Bom, galera, sim, alguém está fazendo aniversário esse mês. Assassin's Creed Odyssey completa um aninho de vida no próximo dia 5 de outubro agora. E embora, né, tenha sido aí uma vida extremamente agitada, cheia de conteúdo. Meu, fizemos tanta coisa, né? Pois bem, galera, acabou. Os estúdios estão encerrando as atividades, né? Isso tá claro pra mim. E, aparentemente, não teremos mais conteúdos significativos, né? Eu sei que, pra comemorar esse primeiro ano, vocês estavam aí esperando alguma coisa fodona, tipo como geralmente acontece, né? Em outras franquias da Ubi, como Ghost Recon, For Honor e tal. Mas, não, guys, Assassin's Creed Odyssey está chegando ao seu fim. Não teremos mais um conteúdo, assim, grande dentro do jogo, tá? Tudo indica que o último conteúdo bacana, grande, cheio de coisa pra fazer e tal, que nós tivemos, foi mesmo, de fato, o Discovery Tour. Mas ainda, ainda, tem mais um pouquinho pra encerrar de vez. Em nota, hoje a Ubisoft nos contou qual vai ser o conteúdo desse mês, né? E nos contou alguns números bem interessantes, caras. Que, tipo, meu, sim, vocês estão inclusos, vocês fizeram parte disso e vale a pena conhecer. Conquistas da comunidade. Galera, juntos... Juntos, desde o lançamento do jogo, matamos mais de 20 bilhões. 20 bilhões de malacas, caras. Pois é, meu, mandamos pra rádio aí essa casta toda. Todos os jogadores juntos acumularam aí, no total, né, mais de 645 milhões de horas jogadas. Galera, vocês têm noção? 645 milhões de horas! Não adianta. Pode falar o que você quiser. O RPG deixa o jogo maior, cara. Traz mais jogatina, né? E faz com que o pessoal passe mais tempo dentro do jogo. Cara, 645 milhões de horas. Meu, nenhum outro game da franquia teve isso. É muita coisa. Mais de 48 milhões de fotos foram tiradas desde o lançamento do jogo. Caras, eu nem preciso falar pra vocês que... Eu sou, tipo, mano, apaixonado, fissurado, doente pelo modo foto dos jogos, né? Todo novo jogo que eu começo, a primeira coisa que eu vou procurar lá é o modo foto. E, repito, o modo foto de Assassin's Creed, né? Origins e Odyssey é o melhor modo foto de todos. Existem, sim, recursos que outros games têm que a Ubisoft ainda não implantou. Por exemplo, em God of War, você consegue colocar a expressão no personagem, né? Tomb Raider também consegue fazer isso. No Homem-Aranha, você tem aquele efeito que a câmera fica dando um 360 com o personagem parado. Essas coisas não tem. Mas, meu, a mecânica e a praticidade do modo foto de Odyssey, embora ele também seja muito completo, caras, não tem. E, cara, aqui, né? Eu faço questão de falar que eu tive uma participaçãozinha até que bacana, né, meu? Porque hoje eu tô lá com praticamente 900 fotos tiradas nesse game. Parabéns aos fotógrafos de plantão. 48 milhões, cara. Muita coisa. Caras, em relação às escolhas, né, de diálogo, coisa nova que tivemos no game também com o Odyssey, eles nos mostraram os percentuais, né? A maior parte escolhida e a menor também. As escolhas amistosas, né, foram 68% contra 32% das escolhas agressivas. 34% foram escolhas mentirosas e 66% foram escolhas verdadeiras dentro do jogo. Escolhas onde o personagem pergunta, né, ou comenta sobre deuses e humanos, né? 57% escolheu dizer, mostrar, falar sobre os deuses. E 43% não falou e apostou nos humanos. Eu acho que era aquele lance de quando a Cassandra, Alexios, enfim, chegava no personagem e o personagem falava do tipo, Ah, eu estava orando para os deuses para que me enviassem o seu mensageiro. E aí você tinha a oportunidade de falar, Ah, não, eu sou uma pessoa normu... Normu? Eu sou uma pessoa normal, tal, pá. E você tinha também a opção de falar, Sim, os deuses me enviaram, eu sou um mensageiro alado. Lembra dessas coisas? Então eu acredito que é isso aí. Então 57% das pessoas escolheram, né, dizer aí, nesse meu exemplo, que eram deuses, né, que falar de coisas míticas e o restante, 43%, falar das coisas terrenas. Pessoal, quando foi dada a escolha de flertar, de se apaixonar, enfim, é... dá aquele pega, né? 71,5% dos jogadores escolheram cair para cima, velho. É, a galera não perdoa mesmo, não. Pessoal, por um total de 1,25 milhões de horas, toda a comunidade conheceu a Grécia através dos olhos de Ícaros. Pois é, meu, eu acho bem legal, né, essas estatísticas. Como os caras conseguem isso, velho? É muito legal, é muito legal. Então o total, né, de tempo que o pessoal ficou passeando pela Grécia com Ícaros, né, ficou utilizando a ave, foi 1,25 milhão de horas. É hora pra caramba. No total, nós desmontamos mais de 107 bilhões de armas. Caramba! E eles informaram, né, que vão mostrar ainda mais, né, vão colocar um infográfico completo com todas as conquistas do jogo, todas as horas, tudo, algo mais detalhado, né, eles vão disponibilizar pra gente muito em breve. Mas não disseram data. Esperemos. Eu acho que é... esse tipo de coisa é legal. Eu curto, curto bastante. Atualização 1.5.1. Pois é, galera. Em outubro, teremos aí a última atualização, segundo eles, né, o último patch, que é a versão 1.5.1. E nesse patch aí, ele vai ser focado em consertar bugs e detalhes que vão ser compartilhados com a gente nas redes sociais antes de lançarem. Então, não existe aí nenhum detalhe sobre isso. Mas vocês sabem que eles lançam uma nota em cada atualização de patch, né, atualização de título, colocando passo a passo, item a item, o que foi melhorado, mudado, enfim. Vocês já conhecem. Encontros épicos. Caras! É, se você tava reclamando que não tinha o que fazer mais no jogo, pois bem, galera. Começando de hoje, dia 1º de outubro, até dia 4º de novembro, aí um mês inteiro, pessoal, um pouquinho mais aí, né, a Ubisoft vai colocar eventos dia após dia, pra que todos os jogadores tenham acesso a itens que não pegaram na época, né, e acredito que até algumas coisas novas. Estou falando de mercenários e skins pro navio. Skins épicas, provavelmente, né, que são aí os eventos que geralmente acontecem em todas as terça-feiras, né, toda semana, né, inicia, né, vira toda terça-feira. Galera, existe uma lista, eles publicaram uma lista, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá, pra que vocês possam ver com o tempo, tudo bonitinho, certinho, onde é mostrado cada desafio do dia. Então você já pode, terminando esse vídeo, já pode ir lá, ligar o seu console, seu PC, enfim, já se adentrar de novo à Grécia e enfrentar o desafio de hoje, beleza? Eu acredito que é um mercenário, uma mercenária por nome Abia. Então, bora atrás. Como eu falei, eu não sei dizer pra vocês se isso aqui que tá sendo colocado será um acumulado aí, uma junção de tudo o que eles já colocaram, né, todos os eventos que eles já colocaram de mercenário e navio e agora estão repetindo pra que caso você não tenha feito algum, tenha a chance, ou se teremos alguma coisa nova. Quem acompanhar, vai falando pra gente. Infelizmente, eu tô na correria, eu não vou ter como fazer todos eles, né? Mas conforme você for fazendo, se quiser compartilhar com a gente o que tá acontecendo, compartilha sim. Eu adoro saber. Com esses eventos, eles já confirmaram que teremos aí, claro, um aumento significativo, né, de oricalco, galera. Então vai ser um evento aí pra você ganhar oricalco pra caramba. E vale a pena, claro, porque esses lances, né, semanais aí não vão terminar. Toda terça-feira, acredito que a loja do Sargon vai continuar mudando seus itens e sempre vai ter coisa bacana lá pra você comprar com oricalco. Então vale a pena. Quando você derrotar, ou melhor, a cada dia, né, ao derrotar aí um mercenário ou um navio épico, a Ubisoft vai nos dar 15 oricalcos, que no total vão ser 105 oricalcos por semana, que anteriormente, ou melhor, no modo normal de jogo, né, os eventos uma vez por semana, é só 40, galera. Então olha a diferença aí. Ao invés de ganharmos 40 oricalcos por semana, por causa dos eventos, teremos 105. E isso, claro, se você fizer todos os eventos. Após o dia 4 de novembro, tudo volta ao normal. 40 por semana. Pra finalizar, né, neste mês de outubro, todos os jogadores vão estar recebendo aí a montaria lendária, a skin, né, pro nosso Pocotó lendário aí, de nome Melaina. Aquele incrível unicórnio negro com asas, tipo, iguais as do Pegasus, lembra? A gente já mostrou ele aqui. E embora ele não voe, tá? Não adianta, não vai voar, é igual o Pegasus. Ele também possui aí aquela habilidade que quando você está carrogando e pula de um lugar muito alto, nada acontece. Por conta das asas, vai amortecer aí a queda. Então, tá tranquilo. Se você não tem o Pegasus, não fique triste, você vai ter o Melaina, que é praticamente aí a mesma coisa. E um chifrão na testa de brinde. Beleza? Como eu falei, a gente já trouxe informações sobre essa montaria aqui, porque nos arquivos, né, do jogo pra PC, a galera já está usando o cavalo, já desbloqueou ele e tal. Mas nós, meros mortais, jogadores de console, não sabíamos qual a data, né, e nem como ele chegaria pra gente. Como vai chegar? Ainda não sabemos. Eu acredito que vai ser algo simples, como entramos no jogo, vai aparecer o banner lá pra gente entrar na Ubisoft Club e pegar ele gratuitamente. Acredito que vai ser desse jeito. Mas a data, né, o mês, pelo menos, nós já sabemos. Outubro chega o Melaina pra gente. Galera, essas são as novidades que até o momento a Ubisoft disponibilizou aí pra estar comemorando o último ano. É o último ano, cara. Só teve um ano e vai ser o último ano do jogo. Não tem jeito, tá? É... Comemorando o aniversário do jogo. Vamos deixar isso mais bonito. Comemorando o aniversário do jogo, né? E conforme eles forem falando mais, mostrando, nos contando, eu vou estar trazendo aqui pra vocês também terem ciência, beleza? Mas antes de finalizarmos esse vídeo, é claro, eu não me esqueci do sorteio do traje Mirmidão, caras. Então eu quero mostrar pra vocês como é que funciona o sorteio, tá? Nós temos aqui participando, vejam só, 204 pessoas. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês, né, que confiaram aí no nosso trabalho, se inscreveram, preencheram o formulário. E um de vocês vai estar recebendo o conjunto Mirmidão pra detonar na Grécia Antiga no maior style. Então vejam só, pessoal. Aqui, quando eu clico, né, eu sou administrador, eu tenho toda essa tela, né, esse background aqui pra poder mexer. Então eu clico aqui em respostas, eu já tenho aqui todas as informações de vocês, tá? Eu tô passando rapidinho, mas enfim. Eu tenho o e-mail de contato de vocês, tenho ali todos os nomes, telefones pra entrar em contato, tal. E eu posso daí clicar nessa opção aqui, vocês estão vendo, ó, o símbolo do Excel aqui, ó. Quando eu clico nela, pessoal, o próprio site, ele me fornece, né, um Excel com todas as informações que vocês preencheram. Obviamente que eu apaguei aqui de propósito, né, o endereço de e-mail e número de telefone de cada um de vocês, pra não comprometer ninguém. E vocês podem ver ali à esquerda, né, que temos ali um número, um número sequencial. Desde o primeiro que se inscreveu ao último, certo? Então, pessoal, é o seguinte, como que funciona? Depois de ter já essa informação em mãos, eu simplesmente entro no site sorteador, coloco aqui, ó, eu quero sortear um número de 1 a 204, que é o número de pessoas que estão participando, e clico no sortear. Tá aí. O número vencedor é o 181. Bora ver quem é. O número 181 é o Mario Botses. Eu acho que é assim que fala mesmo, né, Mario Botses. Bom, Mario, parabéns, você vai estar levando pra casa o conjunto mirmidão, cara. E, galera, não fiquem tristes quem não ganhou, tá? Participem de outros sorteios, sorteio é o que não falta nesse canal, eu tenho prazer, meu, de junto com os meus parceiros também, proporcionar esse tipo de coisa pra vocês, porque é o mínimo que eu faço perto de tanta coisa boa que vocês me proporcionam, em live, nos vídeos, em todos os lugares que a gente interage juntos, né? Então, galera, é isso aí, Mario, parabéns, vou te ligar, vou te passar as informações, e é isso aí, galera. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que eu sou bastante ativo, gosto bastante de conversar com vocês lá, o link tá na descrição, e curtam, por favor, curtam a página GamerLiuGames no Facebook, tá bom? Vai ser demais receber vocês lá também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! E aí 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 E aí